Por gostar de cantoria eu vou cantar pra vocês Todo mundo está cantando e chegou a minha vez Tendo sete, tendo nove, tendo cinco e tendo seis Pra quebrar todos estes versos agora eu canto dos três Onde tem arrasta pé, pode crer tem três mineiros Três que deixam da mulher, três que pensam que é solteiro Três galos cantando junto, anunciando a madrugada Três sopradas de berrante, três estouros de boiada Onde existe três gaúchos, três cunhas deste marrão Se pedir uma sanfona, aparece três na mão Onde tem três motorista, a conversa é do norte Existe três vagabundo, só reclamando da sorte Onde você vê três turcos, a falência é na certeza Onde encontrar três velhos, a conversa é proeza Se quiser fugir da bala, se esconda na trincheira Se você vê três baiano, cada um tem três peixeiras Onde tem três na esquina, pode crer que é vagabundo Se você tem três amigo, é a melhor coisa do mundo Se você tem três mulher, tem dinheiro, é rico Onde tem três arranjado, traga logo três filico Se você tem três carrão, deve ter muito dinheiro Onde existe três bebum, pobrezinho do vendeiro Onde tem três piadista, um deles é o pior Onde tem três plantador, três balaios de cipó Se tu vê três pescador, balão de peixe ao zol Onde existe três paulista, a conversa é futebol Nação por na sai o som, e de novo eu sou chamado Com esta letra dos três, fui campeão do estado Onde tem três cantador, eles se chamam metril Onde tem três sem roupa, no inverno passa frio Do teclado sai o som, e de novo eu sou chamado Com esta letra dos três, fui campeão do estado É história inteira, alô Edmilson, alô Flávio Com esta letra dos três, fui campeão do estado Com esta letra dos três, fui campeão do estado Com esta letra dos três, fui campeão do estado Nessas águas paradas e calmas, me demonstram poesia em tudo Sinto um turminhão em minha alma, que às vezes quase fico mudo Contemplando essas belas paisagens, que confortam o meu coração Sobre as águas eu vejo a imagem, a quem deu-me esta solidão Esta água trefeira e serena, é a causa da minha paixão Esta água roubou minha morena, que foi dona do meu coração Música O barquinho que ela remava, hoje dorme no fundo das águas A mulher que eu mais adorava, hoje é a razão desta mágoa Toda noite em grande agonia, adormeço chorando que dor Relembrando das juras que um dia, ela fez ao me dar o seu amor Hoje ela está junto de Deus, me espera quando lá chegar E os lábios que já foram meus, novamente eu irei beijar Música Música Hum, hum, hum Não aguento mais tanta demora Mil e uma desculpas por coisas banais Não me diga que ainda não é hora Pois eu simplesmente já esperei demais Tô sabendo que você me ama Por isso não entendo sua indecisão De repente pode apagar a chama Por favor, meu bem, não me diga que não Dê uma chance a esse amor Não tenha medo, não pense outra vez Abra os braços e feche os olhos Antes mesmo que eu conte até três Deixa eu me abrigar no seu coração Pra espantar o frio desta solidão Quero viajar nesta emoção Vou me entregar cheio de amor e paixão Deixa eu me abrigar no seu coração Pra espantar o frio desta solidão Quero viajar nesta emoção Vou me entregar cheio de amor e paixão Não há tanto mais... Tanta demora Mil e uma desculpas por coisas banais Não me diga que ainda não é hora Pois eu simplesmente já esperei demais Tô sabendo que você me ama Por isso não entendo sua indecisão De repente pode apagar a chama Por favor, meu bem, não me diga que não Dê uma chance a esse amor Não tenha medo, não pense outra vez Abra os braços e feche os olhos Antes mesmo que eu conte até três Deixa eu me abrigar no seu coração Pra espantar o frio desta solidão Quero viajar nesta emoção Vou me entregar cheio de amor e paixão Deixa eu me abrigar no seu coração Pra espantar o frio desta solidão Quero viajar nesta emoção Vou me entregar cheio de amor e paixão E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal